Faltar no primeiro dia de trabalho não demonstra muito entusiasmo e nem responsabilidade. Não quero funcionários que não estejam comprometidos com o trabalho. Vocês dois não vão fazer a mesma coisa, né? Não, não. Chequem bem todos os patins antes de ir pra pista. Não quero acidentes. Tá bom. Você não contou da chave, Nico. Não faz sentido, Pedro. Eu não tenho provas. Cato. O quê? Sabe que eu tô procurando, mas eu não acho a palavra sol em nenhum lugar. Não precisa procurar a palavra inteira. Ah, então com uma foto de um sol você acha que vão entender. Não, 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 Tino. Você nunca fez isso antes, hein? Tem que cortar letra por letra e montar a palavra. E depois você manda. Ah, tá. O que você quer fazer então é uma colagem. Uma o quê? Uma colagem. Esses quadrinhos que você faz com fotinhos, letrinhas que recorta de uma revista. Quando eu era pequeno, a minha mãe fez uma colagem com os sinos que era tão incrível. Que saudade. Brandon é com a letra B ou com a letra V? É Benson, Tino. Benson. É com a letra V ou com B? Não se preocupa que essa eu procuro. Vai, continua olhando. Ah, olha o que eu achei. Que coisa linda. O que é isso? É um creme pra pele seca. Sabe o que você tem de seco? Não, o cérebro. Tem que tirar o plástico da revista, abrir, colocar creme na mão e passar na sua cara. Tá bom, tá bom. Continua procurando e não me olha com essa cara. O que é que tem a minha cara? Ela é feia. É uma cara feia. E vai ficar pior se você estragar esse plano. Que plano? Depois eu te explico. Vai, continua. Gente, sabem o que significa isso? Ah, ah. O que é isso? Eu sei. Se quiser, eu posso te falar. Tá. Esse é seu último salário. Está demitido. Demitido? Sim, claro. Graças a sua ceninha de ontem. Agora pode ir com a sua musiquinha pra outro lugar. Não, olha, Soraya, você não pode me despedir, porque antes disso eu me demito. Ah, tá ótimo. Vai ficar sem salário. Tá bom, eu fico sem salário. Soraya. Pode me despedir. Não ia se demitir? E esta é a fórmula que vocês tinham que resolver pra esta aula. É... Parece que vocês querem sair pro recreio, não é? É sério. Eu imagino que se estão conversando é porque não tem nenhuma dúvida. Você. Qual é o seu nome? Ela se chama Luna. Luna Valente. Não perguntei pra você. Vem aqui. Pode ir. Não, vai logo. Diz que ela fique brava. Alguém sabe a resposta? 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 Tchau.